Está sofrendo para aprender matemática para o concurso do MP São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo, tudo o que você precisa saber de matemática para a prova do MP São Paulo. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a nossa aula, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. o famoso sininho. Por quê? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E cabe ressaltar o material. Baixe o material da aula. Baixando o material da aula, você automaticamente já entra para a nossa lista VIP. E entrando para a nossa lista VIP, você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Legal? E agora, pessoal, chegou a hora de compartilharmos com vocês mais um relato de um membro da família MPP. Só que esse depoimento, pessoal, chegamos no ápice, no topo da montanha. Do topo da montanha. Nossa aluna ficou aí em primeiro lugar no concurso de PAI. Aí, pessoal, aí realmente foi demais. Eu preciso mostrar isso para vocês. Olha que bacana, pessoal. De boa. Deixa até eu sair daqui para não cortar. É o depoimento da Simone. Olá, sou Simone Silva. É com muita alegria, felicidade e um enorme sentimento de gratidão que venho aqui agradecer e dedicar a vocês o meu primeiro lugar no concurso de PAEI no município do Rio de Janeiro. Eu sempre tive dificuldades com relação à matemática. Porém, sempre busquei estar estudando com vocês. Desde que conheci o MPP, não larguei mais. Passei a estudar matemática somente com vocês. Muito obrigado, professor Renato Oliveira, Marcos e Tiago, pelas excelentes aulas com riqueza de macetes que super facilitaram a minha compreensão. Essa primeira colocação na ampla concorrência e nas cotas também dedico a vocês. Parabéns pelo excelente trabalho e dedicação e por ajudar as pessoas, assim como eu, a realizar seus sonhos e objetivos. Muito obrigado, Simone Silva. Então, pessoal, é o que eu falei lá no início da nossa aula, quando comecei lá a apresentação. Nós, através do método MPP, deixa eu voltar aqui, ajudamos os nossos alunos a transformar sonhos em que, pessoal? Em realidade. Isso pode acontecer com você? Com certeza. É o que nós buscamos aqui incessantemente. Diariamente, nós buscamos isso aqui. Eu acho que quando isso parar, a gente perder esse desejo de ajudar os nossos alunos, é a hora da gente fechar as portas. Porque o nosso, o que move a gente aqui, é isso aí. Esse é o nosso combustível para a gente continuar. isso mostra, de fato, que estamos no caminho certo. Isso vai acontecer com você, pessoal. Basta você acreditar e, claro, fazer por onde? Estudar, se dedicar, seguir as nossas orientações, fazer um investimento em você, isso é fundamental, e vamos juntos nessa caminhada. Lembrando, na caminhada, tem mais dor e sofrimento do que alegria, mas no final, vai valer a pena. Olha aí o exemplo da Simone. Muito bacana, meus parabéns. E aí, cara, sem palavras, valeu mesmo, Simone. E vamos nessa, vamos dar início ao nosso aluno. Fico até emocionado aqui, porque realmente é muita dedicação, é muita luta. e vamos lá, pessoal, caneta e papel na mão, agora sim, energia lá em cima e simbora. Está aqui as nossas redes sociais, troco likes e sigo de volta. Vamos lá. Está aqui, o meu Instagram, vai lá para poder deslizar para cima, está faltando um pouco, então preciso aí de seguidores. Vamos lá, está lá no meu Instagram para a gente bater um papinho. Agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando no Maracanã. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ver se a imagem melhorou. Beleza. Caneta e papel na mão. E vamos lá. Olha aí a nossa primeira questãozinha. Hoje, três pilotos se encontraram no saguão do aeroporto antes de os aviões decolarem. Beleza. Sabe-se que o primeiro piloto decola desse aeroporto a cada cinco dias. Estou sentindo o cheirinho, hein? O segundo, a cada oito dias. O terceiro, a cada dez dias. Desse modo, esses três pilotos irão decolar desse aeroporto novamente no mesmo dia daqui a... Pessoal, vamos lá. Pergunto aos senhores. qual o assunto dessa questão? Pessoal, estou sentindo o cheirinho da maldade. Eu quero ver se você está estudando. Qual é o assunto dessa questão? Marquei ali até as palavras chaves, os gatilhos mentais para você identificar qual é o assunto dessa questão. Fala para o titio. Vai lá. Coloca aí no bate-papo. Olha aqui o gatilho. A cada cinco dias. O segundo, a cada oito dias. E o terceiro, a cada dez dias. Qual é a ideia? Ideia de período. Toda questãozinha que tiver uma ideia de período, o probleminha é de MMC. Não troca ideia não. o Nesp adora esse tipo de questão. Probleminha com ideia de período. O assunto da questão é o famoso MMC. Então, é só pegar aqui os caras e tirar o MMC entre eles. Cinco, oito e dez. Tranquilão. Vamos lá? Então, MMC entre os cinco, o oito, e o dez por dois. Vai dar cinco, vai dar quatro, vai dar cinco. É isso? Dá por dois de novo? Positivo. Vai dar cinco, vai dar dois, vai dar cinco. Dá por dois de novo? Vai dar cinco, vai dar um, vai dar cinco. Dá por dois de novo? não. Mas dá por cinco, vai dar um, vai dar um, vai dar um. Aí, é hora de parar. Multiplicando aqui os caras, vamos lá. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes dois, oito. Oito vezes cinco, quarenta. Então, a cada quarenta dias, de quarenta em quarenta dias, eles vão decolar juntos. Então, pessoal, gabarito, letra B de bola. Então, vou até voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Falou em período, falou em MMC. Legal? Não troque ideia. Então, sempre que a questãozinha falar de período, probleminha é de MMC. Legal? Simples assim. Simbora, vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Está aí. No jogo de futebol entre Brasil e Holanda, todos os 31.500 torcedores presentes no estádio torciam pelo Brasil ou pela Holanda. se de cada sete torcedores cinco torciam para o Brasil, os torcedores da Holanda no estádio totalizavam. Vamos lá, pessoal, qual é a jogada aqui? Vamos montar aqui uma razão entre o número de torcedores do Brasil e o número de torcedores da Holanda. Aí aplicamos o método MPP. Questão de razão, coloco cá que vem a solução. Já está no sangue isso daí. o que ele fala para a gente? A cada sete torcedores, o que acontece? Cinco torciam pelo Brasil. Então, a cada sete torcedores, cinco torciam para o Brasil. Se cinco torciam para o Brasil, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Dois torciam para a Holanda. Então, a razão entre os torcedores do Brasil e da Holanda está na ordem de cinco para dois. Brasil está para a Holanda, assim como cinco está para dois. Aí, um abraço, pessoal. Por quê? Questão de razão, coloco cá que vem a solução. Então, vamos colocar todo mundo em função do cá. Ele não fala na questão que no estágio tem 31.500 torcedores. Então, se eu somar aqui torcedores do Brasil mais torcedores da Holanda, isso aí tem que dar quanto? 31.500. Só que agora eu vou substituir. Brasil é igual a quanto? 5K. Holanda é igual a quanto? 2K. Então, tranquilamente, eu vou substituir aqui. Brasil 5K mais Holanda 2K. Isso tem que dar 31.500. 7K é igual a 31.500. K vai ser igual a 31.500 dividido por 7. 31.500. Faz a continha aí para o titio. Vamos lá. 31.500 dividido por 7 vai dar 4.500. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Por quê? Ele está perguntando quantos torcedores da Holanda estavam no estádio. está aqui. Torcedores da Holanda é igual a 2K. Só que o K vale 2.500. Perdão, vale 4.500. Então, fazendo essa continha igual a bada, 2 vezes 4.500 vai dar 9.000 cabarito letra bravo. Então, questão de razão, coloco o K que vem a solução. Perfeito, né? Simbora para a nossa terceira questãozinha. Vamos lá. do total de internos de um presídio, um terço estuda. Dos que não estudam, 18% ainda são analfabetos e correspondem a 270 internos. Nesse caso, o total de internos que estudam é... Então, pessoal, vamos lá. Questãozinha de fração com porcentagem. Opa! É o inimigo agindo aí na nossa aula. Vamos lá. Cabeça de gelo. Estudam. Vamos lá. Ele fala aí na questão que um terço dos internos estudam. Então, vamos lá. Pergunta aos senhores. quantos internos não estudam? Bom, se um terço estudam, dois terços não estudam. Ah, Marcão, como é que você achou esses dois terços? Muito simples. Para achar o que sobrou, você vai pegar sempre o de baixo e vai diminuindo o de cima. Se um terço estuda, opa, deixa eu apagar aqui. Se um terço estuda, dois terços não estudam. É só você diminuir. Três menos um vai dar dois. Sempre. Quer saber o que sobra? O que restou? Pega o de baixo e diminui do de cima. então, já sabemos que dois terços não estudam. Só que ele fala que 18% dessa galera que não estuda, 18% dessa galera que não estuda são analfabetos. Aí, vamos lá, 18% nada mais é que uma fração. Todo percentual pode ser transformado em uma fração. Então, 18% 18% deixa eu ajeitar aqui é a mesma coisa que 18 sobre 100. Simplificando aqui por 2 vai dar 9 cinquenta avos. Então, 18% é a mesma coisa que 9 cinquenta avos. Legal? Então, vamos lá. Analfabetos. Voltando lá na questão. Como é que eu vou encontrar a fração que representa o número de analfabetos? vai ser 9 cinquenta avos que é a mesma coisa que 18%. 2 que não estudam. Ou seja, 9 cinquenta avos de 2 terços. Aí, eu vou simplificar aqui. Simplificando aqui por 3. 9 por 3 vai dar 3 e 3 por 3 vai dar 1. Simplificando aqui por 2. 2 por 2 vai dar 1 e 50 por 2 vai dar 25. Organizando a bagunça vai dar 3 25 avos. Então, essa é a fração que representa os analfabetos. Só que ele falou que o número de analfabetos corresponde a 270. Então, pessoal, olha que lindo. qual é a conclusão que nós chegamos? Que 3 25 avos equivale a quanto? A 270. Aí, pessoal, é só aqui no MPP. Apareceu o igual apareceu o igual encontra o total. Como é que a gente vai encontrar o total? Pessoal, repete aí na sua casa, coloca aí no chat. Apareceu o igual encontra o total. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o valor e vai dividir sempre pelo de cima. E o resultado você vai multiplicar pelo de baixo. Sempre. Olha que legal. 270 dividido por 3 vai dar 90. 90 vezes 25 vai dar 2.250. Aí, o aluno desesperado ou emocionado vai lá e marca a letra B. E vai errar a questão. Por quê? ele está perguntando o número de internos que estudam. O número de internos que estudam corresponde a um terço dos internos. Então, um terço de alguma coisa é a mesma coisa que dividir por 3. Aí, o aluno que presta atenção aí nas aulas vai utilizar nessa continha a técnica do olha-olha. 22 dividido por 3 vai dar 7. Só pode ser a letra D. Por que que só pode ser a letra D, pessoal? Porque é a única que começa com 7. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? No final da aula, Marcão, pô, estava entendendo, mas essa parte de frações, de porcentagem, pega. Então, no final, eu vou te dar uma solução. Eu vou trocar uma ideia para você aprender isso e chegar na hora da prova você não errar. Eu vou te passar, vou te dar uma orientação para você atingir o nível de excelência. Ah, Marcão, realmente, uma questão fica complicado. No final, a gente troca uma ideia. Vamos lá. Você só vai aprender matemática com a prática. Não adianta. Simbora, pessoal. Está aí. Passamos pela questãozinha de fração. Entramos agora aqui na parte de regras de 3. Trabalhando 6 horas por dia. Opa. Trabalhando 6 horas por dia um funcionário de uma empresa levou 14 dias para fazer a manutenção dos equipamentos. Se ele tivesse trabalhado 7 horas por dia da mesma maneira que anteriormente teria feito essa mesma manutenção em quantos dias? Pô, pessoal. Probleminha de regras de 3. Vamos lá. Está aqui. Trabalhando 6 horas por dia ele levou 14 dias para fazer uma tarefa. Se ele trabalhasse 7 horas por dia ele levaria quanto tempo? Não sei. Mas uma coisa é certa. Se ele está trabalhando mais horas por dia com certeza ele vai levar menos tempo para entregar essa tarefa. Se uma aumentou e a outra diminuiu essas grandezas são inversamente proporcionais. E se é inversa você multiplica em linha. Simples assim. Você não cruza você multiplica em linha. Então vamos lá pessoal como é que vai ficar aí o macete. Uma aumentou e a outra diminuiu. Elas são inversamente proporcionais. Então tua mão vai coçar para você cruzar aqui. Só que você não cruza. Você multiplica em linha. Então vai ficar 7x igual a 6 vezes 14. x é igual a 6 vezes 14 dividido por 7. vou passar o facão aqui. Pou pou 14 dividido por 7 vai dar 2. 6 vezes 2 12 gabarito letra E. Então pessoal direta você cruza inversa você multiplica em linha. Vou até voltar aqui. Legal? direta você cruza e inversa você multiplica em linha. Quando é que é direta? Quando os sinais são iguais. Quando é que é inversa? Quando os sinais são diferentes. Então se as duas aumentam ou as duas diminuem direto sinais iguais. Agora quando uma aumenta e a outra diminui inversa porque os sinais são diferentes. legal? Então está aí a resposta letra E e passamos para a nossa próxima questãozinha. Simbora! Olha aí! Não poderia faltar uma questãozinha de geometria. Deu uma folha retangular F foi recortada uma região quadrada de lado Y. Opa! É o inimigo agindo. Merda! De lado Y. Conforme mostra a figura. Beleza! o perímetro da folha após o recorte pode ser corretamente expresso. Então pessoal é isso aí. Vamos lá! Perímetro é a soma dois lados. Então vamos lá! Se aqui é Y se aqui é Y aqui também é Y. Se aqui é Y aqui também é Y. A base elas são iguais ou comprimento. Resumindo, a parte de cima é igual à parte de baixo. Então aqui vai ser 2,5X mais Y. Legal? Opa! O que houve aí, rapaz? É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Voltamos aqui pelo amor de Deus! Vamos lá! Esse lado é igual a esse. Então aqui vale quanto? X mais Y. Legal? Então X mais Y agora, pessoal, eu já tenho condições de encontrar o meu perímetro. Eu vou até sinalizar aqui para você entender. Vou começar a somar aqui. Perímetro é a soma dos lados. Esse 2P 2,5X mais vamos lá Y mais Y Isso aí vai dar quanto? Y mais Y vai dar 2 Y mais X X aí tem que ter calma mais aqui 2,5X mais Y mais Y mais aqui X mais Y aí finalizamos aqui o perímetro X com X e Y com Y então vamos lá 2,5 mais 1 vai dar 3,5 3,5 mais 2,5 vai dar 3,5 mais 2,5 eu tinha que ter acufalhando vamos lá vamos lá 2,5 mais 3,5 vai dar 6 é isso mais 1 vai dar 7 então ficaria aqui 7X mais agora eu vou somar o Y vamos lá vamos lá somando aqui o Y 2Y mais 1 3 mais 1 4 então pessoal o perímetro seria 7X mais 4Y isso aí está onde na letra E de eu vou passar do MP São Paulo e essa foi a nossa última questãozinha Marcão eu não acredito deixa eu voltar aqui não vai embora não para a gente trocar uma ideia legal então pessoal esse é o nosso curso específico do MP São Paulo se você chegou até aqui comemore mais uma etapa vencida e acendeu uma luz aí no fim do túnel provinha é em novembro tem tempo aí para a gente estudar isso é o mais importante o edital não é muito grande e a Unesp ela é uma banca bem tradicional as questões elas se repetem então nesse concurso de novembro não vai ser diferente a prova vai ser bem parecida com essa que aconteceu agora em agosto e a galera que estudou com a gente arrebentou mandaram muito bem da prova deixaram lá o depoimento do site então com certeza a galera que vai fazer a prova de novembro por cargo administrativo não vai ser diferente falando rapidamente o que nós oferecemos aí nesse curso pessoal oferecemos um curso teórico de acordo com todo o edital da Unesp primeiro ponto positivo outro ponto positivo do nosso curso é o nosso curso de nivelamento que é um curso de matemática básica onde nós voltamos naquela matemática bem tradicional onde ela na minha opinião é fundamental para você entender certos assuntos aqui na frente então nesse curso de nivelamento vamos lá aprender a somar subtrair humildade é somar subtrair multiplicar conta com vírgula potência expressão ou seja toda aquela matemática básica é o que eu sempre falo para os meus alunos não tem como você aprender matemática para concursos sem saber a matemática básica então mais um ponto positivo desse curso é o nosso curso de nivelamento e por fim os bônus esse curso está com três bônus legal e eu te faço o convite vai lá e assista uma aula gratuita é só você clicar no link que está aqui embaixo o link está aqui embaixo na descrição do vídeo colocamos lá mais alguns casos de sucesso dos nossos alunos e você vai entender o que significa quais são esses três bônus vai entender melhor lá a gente explica tudo passo a passo sobre o curso ah Marcão mas eu fiquei com alguma dúvida beleza se você ficar com alguma dúvida entre em contato com a gente pela nossa central de atendimento que é o nosso whatsapp que está aqui na descrição do vídeo ou através das nossas redes sociais se você chegou até aqui é porque você está interessado vamos mudar esse jogo vamos virar melhor dizendo esse jogo estamos juntos com você só que o aluno não entende uma coisa pessoal para a gente finalizar aqui os aulões semanais eles ajudam com certeza só que o aulão é um complemento você precisa de um embasamento teórico com certeza uma ou outra questão aqui você não entendeu você não entendeu porque você precisa de um embasamento teórico você precisa dar um passo atrás fazer exercícios resolver questões resumindo já ficar de cara para o gol é sensacional tem alguns alunos que conseguem somente com os aulões desenrolar as provas só que não é o seu caso se você não tem uma base se você nunca estudou matemática de uma forma correta se você não tem a base você não vai entender certos assuntos então pessoal esse curso específico é a chave para o seu sucesso é só você clicar aqui embaixo no link do curso e aí você vai assistir uma aulinha e com certeza você vai chegar à conclusão que o seu investimento é mínimo legal vamos a nossa mensagem tá aqui pessoal vamos lá para a gente finalizar olha que mensagem bacana a inteligência é o farol que nos guia mas é a vontade que nos faz caminhar nunca perca a vontade de vencer pessoal cara levanta e anda pô Marcão fiz o concurso do MP para o cargo tem que ter uma especialização mandei mal fiz alguns concursos aqui da prefeitura de São Paulo mandei mal não passei na PM São Paulo cara é o que eu falo você não tem condições de mudar o seu passado mas você tem condições de mudar o seu futuro legal essa é a mentalidade de um vencedor é aprender com os erros você não está tendo de repente a humildade de analisar os seus erros essas derrotas é o momento de reflexão onde você errou será que você fez um investimento corretamente nos seus estudos será que você fez algum investimento será que você só não ficou nas aulas no Youtube e achou que você ia passar então cara alguma coisa está errada você tem que prestar atenção nisso e consertar esses erros ah eu achava que eu tinha base e com a base que eu tinha mais as aulas do Youtube eu ia passar nas provas não vai passar você tem que fazer um investimento em você pessoal dá uma olhadinha nesses cursos no curso que eu falei para você e vamos juntos nessa caminhada legal um forte abraço fiquem com Deus e matemática é o que pessoal para passar valeu pessoal um forte abraço tchau